E aí, gente, tudo bem? Olha, tem o tal do vinho laranja, né, que tá na moda, tá todo mundo querendo saber o que é. Enfim, vamos então falar um pouquinho sobre esse vinho pra gente entender e ver as diferenças dele. Bom, antes de mais nada, eu ia pegar já o vinho. Vinho laranja, pra quem ainda não sabe a definição, vinho laranja é um vinho branco, vinho feito com a uva branca, que ficou bastante tempo em contato com as cascas. A casca da uva é que dá cor pro vinho. Então, se você pegar um vinho tinto, por exemplo, colocar lá no tanque pra fermentar, faz a prensa e depois já tira a casca, ele vai ficar branco, ou pelo menos rosadinho, né? O branco, então, que tem aquela casca bem clarinha, se você faz a prensa e tira a casca depois, ele fica muito claro. É o que acontece com a grande maioria dos vinhos brancos. Mas tem alguns enólogos fazendo aí cada vez mais, fazendo esse tal doce vinho laranja. E o que ele é? Como eu disse, é um vinho branco que passa mais tempo em contato com as cascas. A casca traz tanino, a casca traz cor, a casca traz outras características pro vinho. Então, eu trouxe esse aqui, ó, que é um esloveno, olha só, feito com a uva Pinot Grigio. E ele é o tal do vinho laranja, olha só. Vamos colocar ele na taça e a gente vai ver aqui a cor dele. Olha aí, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí, bem laranjinha, né? Bom, esse vinho aqui é um vinho que passou seis meses em contato com a casca. Por isso que ele ficou desse jeito. Agora, eu tenho pra comparar, só pra gente ver, um vinho feito com a uva Pinot Grigio também, mas lá na Itália, tá? Esse aqui é um vinho, olha só. Esse aqui é um vinho feito da forma tradicional, tá? Então, olha aí, ó. A gente vai servir ele aqui e ele tá bem clarinho, ó. Olha só que bacana, tá vendo? Deixa eu mostrar a diferença pra você. Os dois são Pinot Grigio, um laranja e outro muito claro, feito da mesma uva. Esse aqui, eu vou provar ele. Como era de se esperar, ele é muito aromático, muito fresco. Tem um toque, assim, até de maçã verde. E serve muito bem se você quiser um vinho, assim, pra entrada, pra happy hour, pra acompanhar uma saladinha ou algo mais leve. Ou você, só pra bater um papo, esse é um vinho que você coloca na mesa, coloca num balcão aí, com duas pessoas, você toma esse vinho muito rápido. Esse aqui, que eu já provei, é um vinho mais encorpado, mais denso. Ele traz até um toque de laranja, uma coisa, assim, mais complexa. Esse aqui, já precisa de uma comida, alguma coisa que você possa acompanhar, né? Eu trouxe até aqui, eu comprei recentemente um queijo defumado, olha só que interessante. Não sei se dá pra ver aí, a cor dele é meio feia mesmo. É um parmesão defumado. Esse queijo tem bastante gordura. Se eu provar esse queijo com o vinho mais levinho, o queijo vai ficar por cima, ele vai, toda a gordura dele vai ficar na boca. Se você pega esse laranja aqui, ele vai ter mais potência pra tirar essa gordura. Vai casar melhor, então, com o queijo mais gorduroso. Então, essa é a nossa conversa hoje sobre vinho laranja. Espero que você tenha gostado. E eu vou agora, então, degustar os meus vinhos brancos. Um brânico e outro laranja e a gente volta em breve com mais vídeos aqui pra falar sobre as curiosidades do vinho. Tá bem? Até lá. Tchau.